O DLC de Nurgle chegando e eu já fui abençoado já. Pronto. Vamos lá, né? O que eu tava indo fazer com você mesmo, minha querida? Ah sim, eu tava indo causar aqui. Eu não tô fazendo nada. Ai, pode botar a defesa corpo a corpo. Obrigado pelos subs aí, pelo time Mateus também, pelos 43, 49 meses. Deixa eu te falar. Você vai seguindo a direção ao Gringo aí. Faça eles sofrerem. Traga tudo pra mim. Vamos pra cá primeiro, vamos mudar pra onde eu for primeiro. Tem Norrisky em todo lado aqui. Você vindo pra cá. Eu vou beber com eles secos. O seu é o poder que eu segui. Sim, meu filho. Eu tô jogando. Já tenho dois chandros de lanterna, tá bom. Vou pegar um dos dois cara pra ficar jogando pedra no inimigo. Só porque é engraçado. Fechar o Temer. Ele é aliado da facção lá de Nippon, né? Não tem problema. Não tem problema. Ele é aliado da facção lá de Nippon, né? Não tem problema. É que a construção da empresa hoje deu problema, velho. Aí ele só tava com dois estágios. Ou ele tava muito frio, ou ele tava muito quente. Porque queimava alguma coisa lá. Aí fica o dia todo nisso. Frio, quente. Frio, quente. Frio, quente. Imagina. Nove horas do meu dia fazendo isso. O negócio foi foda, velho. Ainda tá sendo. E amanhã tem mais. Melhor essa daqui. A minha saúde foi pro caralho, Geraldo. Revele seus segredos, Mr. M. Ahn. Ahn. Um de uns bagulho aqui que tá... Tá lixeiro. Tá lixeiro. Vejam agora. São exatamente dez horas e três minutos. Horário de Brasília. Horário perfeito pra você que tá sem sono. E está a fim de ver uns fantasminhas na sua tela. O que aconteceu lá na câmera? Cara, eu espero que na câmera não tenha acontecido nada. Porque eu não tenho que ver a câmera. Agora na câmera. Aí eu vi. A câmera é procuradora. Oi, cara. Oi, cara. Agora na câmera. A câmera é procurada. A câmera fica com volta com volta, ele tem que ver aqui. Já tornam a câmera, mas não tem que ver. Deixa eu ficar mal em cima, ele tem que ver. Quando eu não tenho que ver Assalei, que é isso que vou fazer. Não tem que ver o melhor. Eu sei. Ele tem que ver, né. O melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 O cara mudou ANNEMU mandou um ó Ieeeeeaaa Com R$100 de ouro Só de meme que você pediu Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Que boa live Meu medo Muito obrigado pelo R$100, Dori, mano Pô, eu vou até fazer o react hoje, mas é que hoje eu tô doente, mano Se não eu falei de verdade, né Pô, é Depois dessa patrão eu até deve ter acordado, né Prometo que eu passo essa semana, mano Atenção! Atenção! Você sabe? Atenção! 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 Isso é um trabalho! Não tem demoração! Atenção! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, Master! Até melhorou ele por esses cem reais. Vem e liga! Vem e liga! Torque em harmonia! Vem e liga! Vem e liga! A excelência é uma perfeição! A excelência é uma perfeição! Vem e liga! Vem e liga! Eu me movo! O um empírico que espera! Vem e liga! Vem e liga! Vem e liga! Vem e liga! Quando vocavi que comemos, �ûta! Vem e asnefiou! Os Peis de Feneres estão morrendo Os Peis de Feneres de Café 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 O que é isso que eu estou regular, mas... Eu acho que é muito forte, eu não sei o que é isso Apoio! Pede aleluia Repara, repara, guarnição Dá pra fazer esse aqui também Só falta que apoiar os coleguinhas Com esse dinheiro de R$3.200, o que a gente dá pra gente fazer? O Dongo Chang'e ainda tá na luta Dá pra dar outra bruxa, por que não? Tem um brilhão eminente aonde? Ela tá muito instável aqui ainda Humm Tá, eu tinha uma ideia Ah né, 2.000? Ah, eu que acabei de fazer um retorno, vai dar pra fazer agora Aí eu vasquei Então, passamos Ei tio, boa noite, tudo bem? Tá tão sob controle, eu não me preocupei com isso Tchau 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 Não tem data ainda da DLC né gente? Eu tô vendo que a galera tá começando a postar coisa de early access já, os canais grandes, mas não fui tata de nada ainda. Esse de verdade seria bom. Só pra eu saber, nem programar. Porque hoje sai um negócio do Império, uma semana depois do Tamorkan, aí semana que vem sai do Malakai. Então pelo menos mais uma semana a gente tem. E às vezes só depois seria o do Malakai então. Tchau. 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 Isso é incrível o exército saqueadores. Olha qual é a ideia desse cara aí. A marca é muito boa. Aparentemente, o gringo apanha o feio aqui. Traga-me a carne para os anães do caos. Você tenta. A menos que ele esteja escondido me esperando para pegar de surpresa. Aparentemente, eu vou ser todo poderoso. Qual facção que tem Sr. Lindária? É hora de morrer. Quem deseja o arroz? Sim, meu filho. A do caos ali, tem sim. Cães! Traga-me a guerra! A do caos ali... Você vai me levar a água! Não! Não, não, não! Ah! Acho que eu vou lutar aqui. Pior que hoje eu to literalmente assim mano. Tô doente, com sono, tô literalmente assim, exame com sono Vamos lá enfrentar o Turgar, que também é um senhor lendário Mas o herdeiro tá bem fraco Aqui a vida de trabalho é difícil Se você deixar a janela que dá pra abrir, a galera se joga Cara, essa janela abrir é mais fácil do que você ter quebrar a janela Pascal, como é que você ter quebrar a janela Essa palavra, você me juntou, eu me movi! Eu tenho fé! Eu estou muito separado, não vale a pena. Eu tenho fé! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse vídeo é um objeto de caos. Esse bicho aqui é de invocação né, então... Prepare-se, pareça bem amartelada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, não, tem esse cara aqui. Tá, pode ocupar aqui, de boa. Marcado pelo caos, alguém contou para o pobre Torger que ele não é o personagem principal, derrotou o Torger sanguinário. Alcança o momento em que eu peguei mais 5% após vencer uma batalha, a força da arma mais 10% ao lutar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anões do Caos e Norsk. Ai, meu garganta. Alarga-me-se todo mundo. Não, não. Bora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vou investir mais um exercício aqui Porque tem muito caminho na montanha Dá pra estar em todos Obrigado 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 Ok Donzela Vamos aí Vem comando o inimigo Eu deixei a oportunidade Move! Ah, merda que vai ser a bandeira de campo aberto ainda Que faxou de mod Deixa eu ver Deixa eu mais consagrar aqui A mala sangrenta Zega Deixa eu ver A mala sangrenta Tem bastante opção para atacar Você pode beber eles secos Isso vai ser feito Deixa o Temer Sim, você vai ser recompensado A única coisa que vai lutar é o mais difícil de lutar Tem que lutar, né? Fazer o que? Só por causa de dois E a minha wing O que eu posso fazer com os papai neregrumiano? É só por causa de dois Mas não é? Não é? Isso vai ser E o que é o inimigo? É só isso É só isso Não é? É só isso Ah, eu pedi uma gravidade na boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Pega-se e o Nergão sempre te dá uma doença para ficar mais forte para a próxima. Pense nisso, ele te ama. Papai e o Nergão não fazem nada para te machucar. Eles vão se esforçar. Pense nisso. Pense nisso. O que é isso? 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 Tinta a mão. De momento eu acho que estou igual aquele meme do Corpo. Corpo, suba a temperatura para 40 graus Nenhuma bactéria ou vírus sobreviverá a isso Mas corpo, eu também não vou sobreviver O problema é ser, irmão Primeiro, eu não tô com Feb não, só do morriso Um pouquinho pra destruir essa floresta aqui de selva de chia Que é um dos objetivos dessa campanha Pra dar vitória longa Eu não sei se vai contar como uma vitória de conquista Pra vampiros, costos vampiros Tem pros dois, eu acho Deve ser contra o vírus Amém? 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 E aí rapaz, por essa eu não esperava, quem diria que uma facção de saqueadores de porto está saqueando meu porto Bom meu, Chase, Rituais, Baleful, não sei o que é Baleful, não sei o que é Baleful Eu não nem olhei o olhar, mas tem recebido essa bagulha também Estrela tudo, Baleful, tradução Baleful é funesto, os rituais funestos, os rituais funestos dos vampiros são inatos para garantir o espalhamento das mortes A opção não vai ficar mais doido em todas as províncias Música 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 Música